no tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, como vocês tinham visto no vídeo anterior a este eu tinha falado que hoje teria uma reunião pra decidir aí o futuro do Grêmio né, se Roger fica, se o Denis Abraão fica, se vai vir algum outro treinador e agora terminou a reunião e temos aí na tela pra vocês em breve, daqui a pouquinho vou mostrar o vídeo do Romildo Bolzão sendo questionado e dando aí a sua palavra sobre esta reunião né mas antes de começar o vídeo, gurizada de tocar aí pra vocês quero lembrar, é claro, que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol cara, OneFootball te dá todas as notícias de tudo que tá rolando no mundão da bola, no teu celular, seja Android seja iPhone, o negócio é absurdo de tambom, e vocês conseguem acompanhar os jogos ao vivo em tempo real é cara, de graça, de graça é isso, vocês não pagam nada clicando no link que está aqui na descrição ou então botando o celular aqui na tela no QR Code pra vocês baixar, beleza? OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, não perde esta oportunidade que vocês vão estar sempre muito bem ligados, muito bem informados sobre tudo que tá rolando aí ó, podem ver o co-irmão ali jogando, aparecendo ali no cantinho da tela os jogos que estão rolando tudo, tudo, tudo aí na palma da sua mão beleza? vamos lá então, vamos falar vamos falar, não, vamos mostrar agora o que disse o nosso presidente Romildo Bolzano vamos lá peraí que saiu sem som aí pra vocês agora que eu me liguei nisso pera um pouquinho aí, gurizada vamos botar sem som com som agora pra vocês ouvirem também, né com som sem som não tem como, né como dizem o outro não tem uma lógica que acontece de vez em quando de vez em quando se releva essas lógicas aí vamos mudar não mudando vamos confiar sim que estamos fazendo um trabalho bom e que tudo isso é uma questão apenas de encaixe e vamos trabalhar muito nesse encaixe se isso não é uma verdade definitiva, neste momento é e vamos trabalhar muito pra vencer o nosso esse vídeo foi gravado aí pelo jornalista Jeremias Werneck tá, arroba Jeremias Werneck sigam ele nas redes sociais aí, o cara muito bem informado e ele que trouxe este vídeo tá, gurizada ele que gravou então, cara só pra eu entender pra vocês pra quem não entendeu eles querem mudar não mudando eles, sim, mano isso mesmo ele usou esse termo vamos mudar não mudando, né então eles querem eles querem deixar como está e daí depois usou o termo usou a frase, né de assim que isso é uma verdade pra agora, né no momento hoje, verdade seja dita vai ser agora agora essa é a verdade e não vamos mudar vamos continuar da forma que está basicamente é isso não sai deles não sai Roger não vai vir Renato por enquanto por mais que eles tiveram eles estavam com a cara conversa sempre acontece, né só que daí quando sai pra mídia eles não vão falar eles não vão expor nada quando não tem nada certo e também não vão falar ah, se o Roger perder agora pro Vasco a gente vai demitir ele eles também não vão falar sobre isso o que eu entendi o que eu interpretei por isso, tá tendo mais um resultado ruim seja empate ou derrota o Roger Kai o Roger Kai e o Romildo, né o Grêmio vai ter que contratar outro jogador, cara o Grêmio vai o jogador não desculpa treinador vai ter que contratar outro treinador seja ele Lisca isso, cara isso mesmo Lisca eu não tinha comentado isso aí no outro vídeo, né que saiu essa informação depois apurado aí pelo pelo pessoal lá da Copero TV inclusive que o nome do Lisca tava sendo tratado como uma opção pro Grêmio por quê? porque o Renato viria se o Denis cair porque tem divergências entre Renato e Denis Abraão que impossibilitariam do Renato trabalhar com o dirigente e o vice-presidente do Grêmio o Denis Abraão então por esse motivo Lisca o nome de Lisca foi levantado falaram que é um nome sim interessante que sim o Grêmio pretende dar uma investida caso o Renato não venha e caso o Denis não saia, né mas isso claro depois dos resultados o que vai acontecer agora contra o Vasco minha interpretação é contra o Vasco vai ser decidido se não der certo uma vitória do Grêmio uma mudança de postura dentro de campo Roger Caio acho que Denis Abraão também como o Romildo falou de momento nada muda mas é uma verdade para este momento nada se garante para após isso beleza gurizada vai aparecer aí dois vídeos aqui na tela para vocês clicarem para vocês assistirem caso não tenham assistido e se inscrevam no canal aqui também que isso ajuda demais aqui no canal beleza deixa o like e comenta a tua opinião também valeu gurizada um grande abraço até o próximo vídeo falou e fui e aí e aí Obrigado.